Sejam muito bem-vindas ao Fogo Sagrado. Meu nome é Michele Luna del Fuego E hoje eu estou aqui porque eu vim apresentar esse programa Esse primeiro programa que é muito especial para mim E eu escolhi esse lugar no meio dessas borboletas incríveis Que tem um significado muito mágico Porque hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês E o que eu estou fazendo aqui E o que eu estou preparando para esse programa para vocês Há 14 anos atrás eu cheguei aqui nos Estados Unidos E resolvi me reinventar Como todo mundo que chega aqui nos Estados Unidos A gente resolve se reinventar Eu vim primeiro para aprender inglês Mas eu já estava querendo ficar E comecei a trabalhar com o feminino E comecei a me transformar Eu acho que é por isso que é tão importante eu estar em um lugar aqui Porque aconteceu uma grande transformação dentro de mim E aí eu vou contar um pouquinho da minha história lá atrás Eu comecei a dançar com dois anos de idade A dança sempre fez parte da minha vida Mas eu achei que realmente não era uma coisa que eu pudesse levar profissionalmente Eu achei que era uma coisa, como a gente tem, né, exato Que eu podia fazer atualmente como um hobby E aí deixei de lado Entrei na faculdade de psicologia Fiz moda Fiz MBA de luxo Tive uma empresa de bebidas Uma marca de bebidas por muitos anos Só que eu estava muito distante Eu tinha uma energia masculina muito forte Muito intensa Eu sempre me espelhei muito no meu pai Então eu achava que Eu queria ser, assim, trabalhar E eu trabalhava num universo muito masculino O meu mercado de bebidas era um mercado muito masculino E aí eu estava realmente muito distante do meu feminino Eu não estava feliz E foi aí nesse momento que eu comecei a engordar Eu ganhei por uns 50 quilos E eu realmente não estava feliz Porque eu estava distante do meu propósito de vida Distante de mim E aí com o tempo foi passando Eu mudei aqui para os Estados Unidos Eu fiz uma cirurgia bariátrica E no momento que eu fiz a cirurgia bariátrica Eu decidi que eu ia mudar o meu estilo de vida Que eu ia me reconectar No momento que o médico falou para mim Que eu estava liberada Que eu podia voltar a me exercitar Foi no momento que eu decidi Que eu ia voltar a dançar E eu não esqueço ainda da sensação Quando eu fechei a porta daquele quarto E eu comecei a dançar de novo pela primeira vez Era a melhor sensação do mundo Era como se eu estivesse ganhando vida novamente E aí o que foi acontecendo Foi que eu vim trabalhar para cá Comecei a trabalhar com produção E eu tinha o projeto da Feminine Fusion Como um projeto de gaveta Porque eu não tinha coragem De colocar isso em prática Eu estava uma vez em Nova York Numa aula de Hills Onde eu fiz uma aula E eu senti uma energia muito forte Uma energia muito especial Quando eu estava fazendo essa aula Eu sentia que tinha algo muito diferente ali De outros estilos de dança Eu me sentia muito poderosa Quando eu estava dançando a dança sensual E aí o que aconteceu Foi que eu tinha esse projeto da Feminine Fusion De unir a psicologia com a dança Com o movimento E aí nasceu a Feminine Fusion Que é essa fusão E com o passar dos anos Eu quis entender um pouquinho mais Eu quis entender a parte energética Do que eu estava falando Que energia era essa que eu estava movendo Por que eu me sentia tão poderosa Por que eu me sentia tão confiante O que acontecia no meu corpo O que acontecia na minha E aí foi o momento que eu comecei a buscar E pra aprender E aí hoje eu sou Teta Healer Sou Sound Healer Trabalho com o Médio do Cardinal Com os cristais A cura atravessa os cristais E sou facilitadora de Tantra E aí o Tantra entrou na minha vida Que foi aonde eu desenvolvi Essa última metodologia minha Que se chama Fogo Sagrado Que o Fogo Sagrado É pra você trazer consciência Pra sua sexualidade Nós mulheres Ainda Em 2022 Ainda é muito difícil Ainda existe um tabu muito grande De a gente falar sobre o sexo A gente conhece muito pouco O nosso corpo A gente ainda está Muito distante do nosso corpo A gente aprendeu A gente bebeu de uma fonte masculina Que nos ensinou muita coisa errada Sobre a nossa sexualidade Então a gente não conhece o nosso prazer A gente não conhece o nosso corpo Então o Fogo Sagrado Programa Que eu estou aqui apresentando pra vocês É exatamente isso É pra gente conversar sobre sexo É pra gente conversar sobre esse universo feminino É pra gente Principalmente eu quero que você sinta essa vibração Sinta esse amor Pra que eu traga conteúdo Pra que você possa se conhecer Pra que você possa se amar mais Pra que você possa ter maneiras práticas e técnicas Pra que você use no seu dia a dia Esse é o meu intuito É te trazer um pouquinho mais De que você expanda um pouquinho mais A tua consciência E que você use essas dicas Como você despertar essa chama Desse fogo sagrado No seu dia a dia Então esse é o intuito do programa E eu estou aqui Nesse lugar mágico das borboletas Porque principalmente Pra mim Eu tive que sair da minha zona de conforto Então eu convido a todas nós A gente quebrar essa casca E a gente sair da nossa zona de conforto Porque uma dorzinha ali naquela hora É um minutinho Mas depois a gente voa E hoje eu vou falar pra vocês As quatro regras que eu tenho Pra gente melhorar o nosso autoestima Nós mulheres Pra gente melhorar o nosso autoestima Como a gente melhorar Dicas práticas Pra gente melhorar o nosso amor próprio Nosso cuidado Nosso autocuidado E aí eu tenho essas regras Inclusive na minha sala de aula Eu gostaria de dividir com vocês Eu gostaria que você pensasse em casa Se faz sentido pra vocês A primeiro É não se julgar Não se julga Não julga o outro E tenta não se julgar E quando eu falo isso Ah, não, não se julga Tenta não se julgar Vamos trazer pro consciente Naquele momento Que a gente vai fazer aquele julgamento A gente transforma A gente muda esse caminho Do nosso cérebro A gente cria Uma nova sinapse Um novo caminho neural Pra que a gente possa Tá pensando de uma maneira Criando uma maneira diferente De não se julgar De não julgar os outros E principalmente Quando a gente entra na segunda De não se comparar Não se compare O nosso maior problema de autoestima É porque a gente se compara E não é justo Nós temos idade diferente O corpo diferente História diferente DNA diferente Histórias diferentes Como que a gente pode se comparar Hoje a gente vive nesse mundo Que a gente fica De social media Que a gente olha E é muito injusto E daí a gente acaba Com a nossa autoestima Exatamente por causa Dessa comparação E a gente tem que entender Que muitas vezes Que isso não é real Existe um filtro Existe uma maquiagem Existe uma série de coisas Que eu falo que a mulher Ela não precisa de inimiga Ela precisa dela E de um espelho Eu trabalho com muitas mulheres E quando eu pergunto Me fala uma coisa Uma parte linda do teu corpo Uma parte que você ama É difícil A gente sabe falar Aquilo que a gente não gosta A gente sabe se criticar Mas a gente não sabe Falar aquilo que a gente gosta E aí Vem a outra Que é se amar Então quando a gente se olha Se olha com mais amor Se olha com mais carinho Se olha com mais gentileza Vamos ser mais gentil Aquele mesmo olhar Que a gente tem Quando a gente olha Para alguém que a gente ama Quando a gente olha Para o nosso filho Quando a gente olha Para o nosso cachorrinho Quando a gente olha Olhe com esse amor Desse olhar Desse eu superior Olhe com esse olhar Para você E o último Vamos relaxar Vamos se divertir Vamos trabalhar O movimento De diversas formas A gente vai dançar Também nesse programa A gente vai se movimentar A gente vai movimentar Essa energia A gente vai meditar A gente vai descobrir O poder do som A gente vai descobrir O poder do sol Especial Então eu convido você A embarcar nessa jornada Comigo E abrir o seu coração Para descobrir Várias maneiras De despertar O seu fogo sagrado E agora eu vou responder Umas perguntinhas Que eu trabalho Nesse mundo feminino E são sempre As mesmas perguntas E eu coloquei Lá nas minhas redes sociais Se vocês tinham alguma dúvida Se vocês queriam Me perguntar alguma coisa Então toda semana A gente vai trazer aqui Um perguntas e respostas Para vocês E vamos lá Primeira pergunta É verdade Existem vários tipos De orgasmo Existe o orgasmo De cérvix Existe o orgasmo Anal Existe o orgasmo Quintoriano Que esse é o mais comum Entre as mulheres O orgasmo quintoriano Existe o orgasmo Do ponto G E são sensações Diferentes E se vocês quiserem A gente pode entrar E aprofundar Um pouquinho mais Sobre eles É muito normal E principalmente O nosso libido Está muito ligado A nossa autoestima Qual é a nossa relação Com o nosso corpo Então a gente tem Que ficar de olho Muito E de repente Se você já teve filho Se você está Num momento Como é que está O teu momento Não só com o seu corpo Se você está tomando Algum medicamento Várias coisas Podem alterar O teu libido Mas na minha experiência Hoje eu posso dizer Que o maior problema Realmente é a baixa autoestima Porque se a gente Não está se sentindo bem Com a gente Se a gente está sempre Se criticando Se a gente está sempre mal A gente não se sente Confortável Na presença Da outra pessoa Do parceiro Ou da parceira Mas existem várias coisas Também que a gente Pode estar fazendo Para a gente aumentar Esse libido O vibrador Ele não alarga a vagina Mas eu particularmente Hoje eu recomendo Para todas as mulheres Com quem eu atendo Com quem eu trabalho Com que a gente trabalhe Com a energia da nossa mão Porque a energia do nosso toque E olha Vocês vão ficar surpresas Porque eu fiquei surpresa Com o número de mulheres Que não se tocam Com as mãos Que não se tocam Com os dedos Que só realmente Usam o vibrador E a energia da nossa mão É uma energia muito forte E é um toque Completamente diferente Bom, a gente tem Várias técnicas Que a gente pode fazer Para reacender essas chamas E uma delas O tanto A gente trabalha muito isso É trazendo a presença Para o nosso corpo A gente pode usar Algumas técnicas De meditação De respiração Trabalhando muito O alto toque E o alto amor Se conhecendo E a gente vai Aprofundar um pouquinho mais Por aí Próximo programa Eu já vou deixar aqui Porque a gente vai conversar Sobre as cinco chaves Para o prazer feminino E a gente precisa trabalhar A gente precisa entender Como é que funciona O nosso corpo O que está acontecendo Para a gente entender Exatamente Onde está o nosso problema Porque como eu falei No começo Tudo que a gente aprendeu Sobre sexo Tudo que a gente aprendeu Sobre o nosso corpo Muita coisa Veio de uma maneira Muito errada Então a gente vai entender Como a gente usa A nossa respiração Como a gente usa O movimento Como a gente usa O som Como a gente usa A gente precisa estar Presença e amor Esse foi o Fogo Sagrado Com Luna del Fuego Eu e eu 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 Obrigado.